Eu gostaria de saber com vocês primeiro, o que vocês acham que vocês vão levar essa premiação? Bom, a gente tem uma tecnologia que pode ser e já está sendo aplicada em qualquer lugar do mundo. Então, nesse caso, para um evento internacional, a gente tem essa vantagem, que já é uma tecnologia que já está disponível e já está sendo usada em todos os continentes do mundo já. Fora isso, em relação ao negócio, você tem uma segurança em relação ao plano de negócio, a própria estrutura do negócio, vocês já estão em outros lugares onde vocês estão presentes? Sim, a gente já tem um modelo de negócio bem sólido, que é o modelo de licenciamento. Então, basicamente, quem utilizar a nossa tecnologia vai ter que pagar um licenciamento. Já tem alguns clientes pagando esse licenciamento e uma linha de prospects muito grande em vários setores, desde pagamentos até loyalty, gaming, já interessados na tecnologia. Eu gostaria que você falasse, fizesse um pitch bem rápido. Qual a solução que você tiver? Qual é a sua estatal? Qual a solução que ela resolve para o mercado? Nearbytes é uma tecnologia de comunicação entre dispositivos, seja smartphones ou smartphone em um computador, que permite que você comunique todos esses dispositivos sem usar Bluetooth, NFC ou qualquer uma dessas tecnologias que nem todos os aparelhos têm. Então, a gente utiliza o som e consegue conectar todos os aparelhos agora de uma forma completamente offline. Quais são as suas impressões em relação a esse primeiro You Start Conference Brasil? Bom, eu fiquei positivamente impressionado, achei o nível das empresas muito bom. Esse evento tem um agravante, quer dizer, um dificultador, que são as apresentações em inglês. Apesar disso, a gente viu muito boas apresentações em inglês aqui, com temas interessantes, com modelos de negócios sólidos. Então, tem inclusive em relação a outros eventos que eu participei, eu achei o nível muito bom.